Galera, estamos aqui falando direto do AMD Tech Day, eu sou o Diego Kerber e hoje novamente temos um convidado especial, está aqui comigo Rafael Coelho. E aí galera, tudo beleza? De novo o maior crossover do hardware brasileiro. O mais ambicioso. Ou pelo menos com as cabeças mais brilhantes dessa vez. É, então, e legal que a equipe da AMD também tem bastante gente careca, eu estou me sentindo bastante representado pelos executivos aqui da AMD. Não, realmente, estamos nos sentindo em casa aqui. Galera, nós estamos em Beverly Hills, sim, vocês devem estar pensando na entrada do Maluco no Pedaço e que o Will Smith passando na frente de táxi. Estamos nessa região super rica mesmo aqui da Califórnia e nós estamos aqui para o evento da AMD. Vamos direto para o Hard News, duas principais novidades, Ryzen 3000, um carinha novo que eles esconderam o jogo. Um carinha novo que não foi divulgado na Computex, que é o esperado Ryzen 3000 de 16 núcleos. É, eu vou dar meu braço a torcer, porque o Rafael chutou que eles não iam segurar. Eu achei que eles iam seguir uma política tipo NVIDIA linha TI, deixa a AMD lançar uma nova placa high-end, 80 TI, para ser acima. Mas não, a AMD nem esperou a Intel lançar nenhum concorrente. Eu achei, quando eu vi que na Computex tinham lançado só até 12 núcleos, eu fiquei pensando, por que não 16 núcleos? Mas como tinha esse evento hoje, está aí o novo Ryzen 3, Ryzen 7, não, desculpa, Ryzen 9. Nós já tínhamos o 3.900X, 12 núcleos, 24 threads, introduzido o Ryzen 9, 3.900C, 50X, com 16 núcleos e 32 threads. Isso resolve uma questão, né? Porque quando eles lançaram o Ryzen 9 3.900X, ô, sopa de letrinha, tínhamos ali 12 núcleos. Mas a gente sabia que os DAIs ali, as estruturas do CCX, comportavam 16. Sim, que era um processador de 16 núcleos com 4 núcleos desabilitados. Exato, assim como aconteceu no Threadripper de primeira geração, que a gente sabia que tinha dois DAIs ali, que dava pra fazer um processador de 32, 64. Claro. Não esperaram. Só seguraram pra ter algo legal na E3. E assim, o foco aqui foi gaming, então o papo é, a gente já é melhor que a Intel no contagem de núcleos, a gente já é melhor que a Intel no preço. A gente veio aqui pra mostrar que a gente não é melhor que a Intel em games, mas a gente chegou lá. É. Não, o foco dele sempre foi no estilo assim, a gente continua tendo mais desempenho, os Ryzen tem mais desempenho, bem-win, aplicações multi-thread, mas em jogos agora a gente tem um desempenho que é melhor ou equivalente em alguns jogos. É. Ou pelo menos equivalente na maioria dos jogos. O cara que eles olharam era sempre o Core i9-9900K, que hoje a Intel, pelo menos quando a Intel lançou, conta a vantagem, que era o processador mais rápido do mundo pra jogos, então eles disseram, então tá, é esse cara que a gente vai empatar. O que cai entre nós? Se vai empatar em games e vai ser melhor em produtividade, fica meio, e é mais barato, fica meio óbvio que... E eles também compararam bastante o novo, o Ryzen 5, 3600X e 3600, eles compararam com o Core i5-9600K. Também foi essa comparação que eles fizeram. Eles fizeram patamar a patamar, era sempre, a gente tem mais núcleos, a gente tem mais performance e a gente é mais barato. Direto, ou é mais barato, ou é um pouquinho mais barato. Sim, principalmente na linha high-end mesmo. Então, Ryzen parece estar tranquilo pra eles, mostraram alguma coisa de X570 de novo, mas assim, é aquela... O movimento do X570 foi pra mostrar, a gente é o primeiro a ter o PCI4. Foi um movimento muito mais do tipo, a gente lidera a indústria agora, porque a Intel não tem isso, do que necessariamente usar o AMD precisa da X570. E lembrando que pra funcionar com o PCI Express 4.0, é preciso ter um processador Ryzen de terceira geração, uma placa-mãe X570 e uma placa de vídeo nave. Exato. É, se você quiser jogar e... Assim, a única coisa que a gente viu até agora foram benchmarks. Pra mostrar que o PCI 4.0 é um benchmark sintético, tipo, não é situação real. A única situação real que eles conseguiram mostrar e tá atrás aqui da gente, é uma situação de 8K, 60fps, sendo editado no DaVinci Resolve, mostrando que ele consegue rodar fluido, sem travamentos, quando no PCI 3.0 ele não aguenta. Mas tipo, é uma situação bastante irrealista. É, fica óbvio que o PCI 4.0, PCI Express 4.0, não é uma tecnologia pra agora, não é uma tecnologia que tá sendo necessária agora. A gente já sabe que o próprio padrão PCI Express 3.0 vezes 16, ainda tem uma certa folga, principalmente pra placa de vídeo, mas com certeza é um padrão que pro futuro vai ser necessário. Não, acho que se a gente rodar testes com o PCI 2.0 versus 3, ainda vai ter cenários em que você não vai sentir muita diferença de performance. Só pra placa de vídeo topo de linha que vai ter algum tipo de diferença, né? É, exato. Aproveitar que o Rafael começou a puxar o fogo, a brasa pra essa sardinha. Nave! Segundo grande lançamento, segundo grande assunto aqui do Tech Day da AMD foi a apresentação da RX 5700 e 5700 XP. Dois modelos, XT. XT. Voltando à velha época das placas de vídeo da AMD com o XT e sem o XT. Não, e é engraçado que tá rolando uma nostalgia forte, né? Porque 5.000, assim, já é por causa dos 50 anos da AMD. Ela tá meio saudosíssima, daqui a pouco a placa se chama ATI, toma cuidado. Mas... Perigoso, né? Dois chips. E é um movimento parecido com o da Polaris. Porque nós tínhamos aí, a Vega foi aquele chip gigante, beberrão, muito consumo de energia, dificuldade de manter clocks altos. A Polaris foi aquele chip com baixo consumo... Se o cara bater no... Ele tá chamando pro... É, ele tá nos chamando pra alguma coisa. Yeah! Dinner! Depois a gente vai. É. Isso é normal nos Estados Unidos? Eu não costumo ter isso pra chamar pra gente. Bom, nós temos agora um chip econômico, reduziu o consumo, subiu performance. Tem DP de 180 watts pra... Pra menor. Pra 5.700 e de 225 watts pra 5.700 XT. Menos compute units, estamos falando aí do modelo mais potente com 40, o mais comedido com 36. Eles têm um conector de 8 e outro de 6, então tipo, não é super econômica, é uma placa que precisa de bastante energia, mas foi um dos destaques da apresentação. Sim. Muito mais eficiência, muito mais performance por watt consumida. As duas estão aqui atrás, brigando ali. Nós temos uma RTX 2060 brigando com uma 5.700 e tá pa, pa, pa. E uma RTX 2070 brigando com a 5.700 XT. Ambas as novas placas da AMD com 8 GB de memória. GDDR6? GDDR6 rodando a 14 MHz. Desculpa, GHz, né? É. É tanto numerozinho que a gente já tá confuso. E vou pro bloco, o Diego reclama da AMD. Minha primeira reclamação é, a gente tinha um problema na geração passada que era o tal do boost e do base. Esses dois números que a AMD nos dava de referência, que era assim, o base era o base, não tem muito mistério. E o boost era o boost. E o boost era uma coisa, assim, uma ideologia. É um número mágico lá no final do túnel, onde talvez a sua placa alcance. Mas, tipo, alcançar era em situações ideais. O vento tinha que estar a favor, tinha que ser morra baixo. Agora tem um novo clock ainda. Tem o boost, tem o base e tem o gaming clock. Exato. Ou seja, a solução pra dois clocks que a gente não entende bem é introduzir um ter-se. Não, mas pra mim eu acho que... Eu gostei até, porque esse game clock agora é o clock que realmente tu espera que a placa vá rodar. É, assim, é uma estimativa pessimista, segundo o engenheiro que tava lá. Cara, a gente conversou tanto, eu recebi tantas explicações diferentes na mesma resposta. Quantas horas foram de... Ó, a gente... Assistindo apresentações do Ageny. A gente ficou pelo menos... Não, hoje foi terrível. Eu vou morrer até o fim do dia. Mas, no fim das contas é, o gaming é o que você espera que a placa entregue quando ela já esquentou, ela já tá um tempo rodando o jogo e estabilizou. Numa situação típica de jogo. Exato. Eles testaram em 25 jogos, que segundo eles é os jogos que a gente testou. Ou seja, Ashes of the Singularity não tá. Porque só a MD testa isso. Ashes of the Benchmarks. Exatamente, né? A gente testou jogos dessa vez, então eles tão falando, não foi Benchmarks. E segundo eles é o que a placa vai atingir. E o problema é o seguinte, eles criaram três números e a gente continua chegando pra vocês e não sabendo dizer qual é o número que vocês tem que ter de referência. Porque o basic clock é uma coisa, o gaming clock é outra, o boost é outra, né? É, na prática é que nós vamos ver isso aí. É. Acho que nós vamos ter que encurtar o vídeo aqui. Não, vamos lá, a gente consegue terminar. A gente tá sendo quase chutado. É uma tradição dos nossos vídeos, em eventos, a gente ser chutado do lugar onde a gente tá. Fico feliz de ter mantido ela. Mas, continuando desse lance da performance, então, resumindo, a gente tem um gaming que acho que é uma referência onde ela mais ou menos vai ficar. E o que eu gostei de ver foi, além de ela ser uma placa voltada um pouquinho mais pra eficiência energética, aí me deu um pouco segura sobre o overclock. Sentiu uma certa segurança do tipo, olha só, a gente equipou com sete fases, seis mais um, se eu não me engano, na 5777. Pra dar margem pra overclock. A gente tá confiante nos sete nanômetros, a gente acha que vocês vão conseguir brincar com esse treco quando chegar pra vocês. Então, tô curioso pra o que a gente vai conseguir com o overclocking. Então, nós temos dois modelos e, segunda denúncia, depois de eu reclamar das frequências é, teve vazamento do primeiro pro segundo dia de apresentações. O que vocês viram no vídeo cards, falando do Ryzen 9, falando das duas placas, foi uma coisa que a gente tava com o NJ até segunda-feira, quando tá saindo esse vídeo. E, por conta disso, no segundo dia a gente não soube os preços da placa. A gente tá tendo que conversar sobre essas duas placas sem saber quanto vai custar. Nós ainda não sabemos o preço, o preço vai ser divulgado amanhã. Eu espero que seja, no mínimo... Pra vocês vai ser hoje ou ontem, mas pra nós é amanhã, não. É, então, a gente tá gravando sem saber e eu tô percebendo, no mínimo elas têm que bater preço e performance da NVIDIA, mas isso é o mínimo, eu gostaria que elas fossem mais agressivas. Como eles estão comparando o resultado diretamente com a RTX 2070 e com a RTX 2060, a gente espera que seja algo em torno dessas duas placas, né? Até porque tem papos da NVIDIA que vai lançar talvez modelos mais potentes ou mais baratos, eles vão fazer um movimento, parece na E3, então se a AMD chegou abatendo de igual pra igual, a NVIDIA vai lá e... Ah! Entendeu? Faz o movimento e aí a gente tem esse problema. Guerra é guerra, né? Afinal de contas... É, exatamente. Então, nós temos esse problema e por conta disso a gente não soube o preço. Então, a gente que tá aqui e que não vazou, porque foi alguém daqui que vazou pela foto, dá pra ver que era alguém que tava na plateia, não sou eu, porque se você vê a foto do vazamento e a minha foto tem um ângulo completamente diferente, o Rafael tava do meu lado, o ângulo dele também é esse. Sim, nós somos inocentes. E a gente sabe configurar a câmera, aquela câmera tava estourada do vazamento, tinha que ter baixado a exposição. Mas, então, não foi a gente, juro, AMD. Mas, por conta disso, a gente tá tendo que gravar esse vídeo sem saber quanto custa, que é uma informação crucial. Passando um pouquinho por tecnologias que eles mostraram por aqui, né, de forma breve, falaram de um recurso que eu achei... Teve dois momentos que eu achei eles bem incisivos contra a NVIDIA. Primeiro, na apresentação sobre... Que eles comentaram no Ray Tracing, que o chefe do Grupo Radium, o vice-presidente do Grupo Radium, falou e disse... Então, a nossa abordagem sobre o Ray Tracing é... Não é a hora. A gente quer que seja acelerado por hardware, que nem a NVIDIA tá fazendo. Não que ele disse isso, mas... Mas, a gente acha que não é a hora. Arrancou umas risadas essa resposta, inclusive. E eles acham que talvez seja o caso de, no futuro, termos Ray Tracing via nuvem. É... Processamento na nuvem. Ah, de novo, brasa pra minha sardinha, né? É, o que que vai ser o futuro, a gente não tem como saber, né? Exatamente. Outra tecnologia pra gente comentar. Eles mostraram uma tecnologia de ganhar contrastes, que é feito via aceleração do hardware deles. Engraçado, de novo, de olho no DLSS da NVIDIA. Sim, eles disseram que é... Compararam, inclusive, com o DLSS. E disseram que é bem melhor. Em outras palavras. Em outras palavras... Em outras palavras deles, é melhor, né? Muito mais definição, segundo eles. E muito mais simples. O da NVIDIA usa Deep Learning. Tem todo aquele pacote de entender o jogo e como ele deve fazer o super sampling e como é que ele deve esticar. O da AMD é tipo assim. Renderizou. Joga um sharpening onde tá meio borrado e estica de novo. Tipo, muito mais simples o processo. Muito mais simples. Tanto que acelerado via shader normal. De novo, vamos ter que esperar pra ver como é que fica isso aí no futuro. Quando os jogos se adaptarem. Vamos ver na prática. Nos próximos dias, semanas ou talvez meses, nós vamos testar essas placas nos dois sites. É. E vamos ver. Eles já nos prometeram, né? No nosso vai ficar melhor. É. Tá bom. E resumo do evento, o que você achou? Bacana. Vamos esperar agora pra ver como é que sai. Ah, um outro site que a gente não falou, que também ninguém tinha falado. Também anunciaram Ryzen de terceira geração com gráficos embutidos, APU. É, não é APU porque é APU como chamavam. É, mas é como a gente anuncia as APUs e galera, aceita que a linha de APUs é requentada. É, são as APUs de segunda geração, Ryzen com gráficos Vega, com um pouquinho de overclock, com um pouco mais alto, basicamente é isso. Não usa a arquitetura Zen 2 que tá sendo utilizada nos Ryzen de terceira geração sem vídeo integrado. É, então é uma coisa assim, o que vocês viram no Ryzen 2 é o que vai estar no Ryzen 3000 APUs. Aconteceu na primeira geração também. O que veio de APU era requentado na primeira geração. Era litografia de 14. Sim, eram os núcleos de primeira geração com os núcleos Vega colocados. Nada de nave, se você quer nave, vai comprar um Play e um Xbox. Se você quiser num projeto. De próxima geração, né? É, exato. Ah, e agora a gente comentou isso também, mais uma coisa que eu queria comentar. Frequências AMD pareceu bem confiante sobre frequências de memórias muito mais altas, falando de mais de 4.000 MHz. Sim, com a frequência recomendada de 3.200 MHz. Não, 3.700. 3.600, 3.700. Eu acho que é por ali. Sim, mas com o recomendado subiu dos 2.933 para 3.200 agora, nessa de terceira geração. É a frequência recomendada. É, e tem um lance de desvincular um pouco o Infinity Fabric com a memória RAM? Sim, até então o Infinity Fabric trabalhava sempre na mesma velocidade da memória. Agora, a partir de 3.800 MHz, acontece um swap. Ele divide por 2 a frequência, então a frequência do Infinity Fabric passa a ser metade da frequência da memória, para permitir que você utilize memórias mais rápidas, sem comprometer a estabilidade do sistema. Quase, Cris. Acho que vamos ter que terminar agora. Não, e sobre isso, eles falaram que o interessante é parar nos 3.700, porque quando acontece essa troca do 2 para 1, você acaba perdendo latência. Porque era melhor quando estava no 1 para 1 e os dois estavam subindo juntos. Quando tem essa quebra, o ideal é parar por aí. E teve uma sessão de overclock e os caras subiram o processador a 5.3, com liquid cooling, recipiamento de nitrogênio, tensão em 1.7, tipo, não use isso no dia a dia. Não faça isso em casa, crianças. E eu perguntei o que seria um overclocking doméstico realista, e perguntei se 5 GHz era realista para um usuário doméstico. E ele ficou bravo com o dia. E ele ficou bravo. Eu acho que ele estava irritado, porque é uma referência ao Core 9 9900K, que opera 5 GHz, mas cá entre nós, o boost do Ryzen mais potente é 4.7. O overclock deles foi a 5.3, eu fiz a média. Eu só disse a metade do caminho, eu chutei talvez a metade do caminho. Ou talvez ele está cansado de ser perguntado a mesma coisa. E a frase dele foi exatamente isso, porque todo mundo pergunta de 5 GHz. Então não sei isso. Bom, Rafael, muito obrigado por sua participação. Então tá. Desculpa por fazer a AMD nos odiar, porque eles literalmente querem fechar o lugar, a gente não vai embora daqui. Eles vão nos deixar sem janta, por quanto eu disse. Eu já estou quase sem voz, quase sem cabelo, e vou terminar sem janta. Grande cobertura, muito bom direto aqui de 3. Então galera, para todo mundo que estava perguntando por que diabos, eu não estou ajudando a galera da redação. Estava nessa missãozinha secreta aqui pela Adrenaline, a gente tinha embargos, não podia comentar sobre isso. Fica de olho lá no Clube do Hardware, quando quiser saber aí as análises desses produtos. E também lá no Adrenaline. Onde vocês vão ficar sabendo coisas. Porque a gente é inimigo, né? Exato. A gente se odeia, mas a gente faz uma... Eu vou esperar puxar a cadeira dele. De Falciane aqui, e a gente grava os vídeos juntos de vez em quando. Então tá galera, muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo, e até uma próxima. Tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho